A CIDADE NO BRASIL Aqui nós temos três representantes das árvores da floresta. Mas é dessa aqui que eu estou querendo comentar a respeito. Que é a favela, porque eu vou mostrar os móveis da minha casa e a minha própria casa é toda feita com uma única árvore dessa. E que eu vi ela engrossar. Ela era um pouco mais grossa do que essa aqui quando eu encontrei ela na floresta. Eu fiz uma cerca usando ela como apoio e depois arranquei os pregos e ela já estava imensa. O arame chegou a entrar por dentro dela. Eu acredito que ela possa ser vantajosa para as empresas que cuidam de madeira. Ela é uma madeira muito bonita e talvez não seja tão demorada quanto a garapa e o jatobá. Porque esses levam centenas e centenas de anos para engrossar. Aqui é o lugar onde nós vamos tentar encontrar algumas sementes de favela. Ela é mais difícil de conseguir porque os animais gostam muito da sua semente. Ela é conhecida aqui como orelha de macaco e os animais gostam muito da sua fruta. E aí fica difícil da gente encontrar porque eles chegam primeiro e comem a semente. Mas eu vou ver se encontro algumas. A árvore é essa ali ó. Essa aí. Ela é uma árvore nova ainda. Nova em relação à natureza né. Que a gente não faz ideia de quantos anos ela tem mas eu acredito que uns 200 anos ela deve ter. E está produzindo. Está em época reprodutiva. E está cheio de frutas lá em cima. Aqui não dá para ver direito não porque... Olha lá as outras árvores pequenas. Ela é grande. Ela é a maior dessas daqui. Mas eu vou ver se eu consigo encontrar alguma... Alguma semente aí. Eu vi bastante. Foi o rastro dos bichinhos aqui. Eu vou mostrar como é que a gente sabe. Aqui está vendo esse lugarzinho aqui ó. Isso aqui foi um bichinho que sentou aqui para comer. É a cutia. Provavelmente porque a paca não está andando mais por aqui não. Mas tem outros bichinhos que gostam também. Vou ver se eu encontro uma semente. Hoje parece que não é o meu dia. Os bichinhos chegaram antes e não deixaram nenhuma para mim aqui. Mas eu vou voltar... Depois da ventania que... A meio dia costuma cair e bater um vento. E pode derrubar algumas. Eu vou mostrar como é que está lá em cima das frutas. Mas aqui está pisado de bichinho viu. Eles estão vindo comer elas aqui. Se eu fosse um caçador ia fazer uma espera. Mas a minha caça eu estou fazendo agora. É caçar semente. Hoje aparentemente eu consegui encontrar uma. Uma única semente. Eis aí ela. Essa aqui ó. Essa é a semente da favela. Olha. Os bichinhos gostam de comer isso aqui viu. E é difícil de encontrar. E ela é da mesma cor das folhas aqui. A gente tem que olhar com bastante atenção. Mas eu espero encontrar outras. É uma madeira que merece ser plantada. Eu irei um acontecimento. Vou colocar ele além dela. E deu certo. Eu hoje voltei na floresta para buscar semente de favela e encontrei duas sementes completas. Faz dias que eu estou procurando lá, mas só encontro as que os bichinhos já mexeram, como é o caso dessa aqui. Essa aí os bichinhos já comeu. Essa aqui também. Agora essas daqui estão inteiras. Olha como é o formato do fruto. Os bichinhos gostam demais disso aqui, principalmente os roedores. Ele fica bem bonitinho. E nós vamos, hoje eu vou plantar. Eu vou tirar as sementinhas de dentro, como já foi mostrado, e vou plantar elas. E aqui estão as sementes que eu consegui tirar. Ficaram outras lá, porque não vai dar para plantar todas agora. Mas aqui tem 30 sementes, mais ou menos, que eu consegui de duas cápsulas das orelhas de macaco. E eu vou espalhar elas por aqui. Dessa forma. E cobrir com terra. E fazer a minha experiência. E ver se elas nascem. E ver se elas nascem. E aí, tá feito. Agora, eu vou cobrir com uma palhinha de coco aqui, para não pegar sol direto. E deixar durante algum tempo para ver se nasce. Tá aparecendo uma borboletazinha ali, ó. Olha ela voando aí. Tá abençoando minhas sementes. Bom, primeira coisa que eu quero mostrar aqui, é a estante onde eu uso aqui, que foi feita com... Com a favela. E com os paus de outra coisa, né? A porta. O piso do meu teto superior. O meu guarda-roupa. O guarda-roupa feito... Ele é encaixado na parede. É. A cama, que eu não vou descobrir ela ali, não. E esse outro estante. Que é onde fica a televisão, o som e o ventilador. Tudo feito com a favela. Uma única árvore. É. Ela aguenta muito tempo, viu? E ela tem essas listas. Ah, eu quero dizer também que aqui ela tá assim porque... Foi pintado com verniz, mogno. E ele escurece. Mas ela é mais clara um pouco do que está aí. Mas tem várias listas. E é muito bonita ela, viu? Uma madeira de primeira. É... Se pintar sem... Sem tingir... Ela vai ficar bem mais bonita. Olha como é que são as... As suas listas.